Oh yeah, the rhythm of my life Meu nome é Rafael Sander, eu tenho 15 anos e hoje eu vou pra escola Pra você ir na escola, você tem que ir com uma calça legal, com um uniforme lógico Porque senão você vai ser diferente dos outros nesse aspecto Você tem que ir de uniforme Não tem Pra você chegar legal na escola, você tem que ter uma bicicleta legal E trust, ah, trust é um mito, né? Todo mundo de Butucatu queria ter uma trust Se você ganhar destaque, você tem que sentar no fundão Porque se você sentar ali na frente, você é um de todos que estão tentando aprender E se você sentar no fundão, você ganha um certo destaque entre eles A sua conta pode variar, de R$2,80 num dogão, até aí R$50, R$60 no final do mês, até o infinito Você tem que ter conta na cantina e comprar um dogão, porque o dogão é o salgado mais caro E ele representa que você tem um status maior do que as outras pessoas que comem risolas Tem que ter uma segurança, porque tem um pessoal que estuda lá na escola Que você tá ligado, eles querem roubar meu celular E aí é de antes, então tem que andar com segurança Agora, vira, fala, é inveja, né? É inveja, ó, quer meu celular Isso é inveja Isso é a Coca-Cola Mas é que na escola, como eu já vi, como eu sou a R$3,00, é cara e outra Tuiuba aí não é status Vai Pra você, você tem que andar com pessoas populares na escola, porque isso agrega a tudo Ao seu dogão, à sua Coca-Cola, ao seu uniforme, a tudo Não adianta você ter a bicicleta, ter todas as coisas e não ter garota Só que aqui na escola é difícil, então fazer o quê? Tem que ser viado mesmo Aqui está aí todo mundo, vai Eu acho que eu vou falar uma coisa É meio pesado Fala Eu já caguei na escola Como? No banheiro Bom, tem que ter o Instagram pra você postar aí o que está fazendo e tal Eu já caguei na escola